Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e usa meu cupom de desconto. Tá cansado do visual do seu console? Personalize ele comprando uma skin na Pop Art Skins. Link aqui na descrição. Galera, tem tipo de um jogo na internet que é de um x-fanzé que fala com a gente. E esse jogo, eu tava muito louco pra achar ele, véi. Pra mim jogar e gravar aqui, pra compartilhar junto com vocês. Eu achei onde jogar ele e eu vou jogar aqui com vocês. É um jogo que você fala e o x-fanzé meio que responde o que você tá perguntando e etc. Vamos ver mais ou menos como é que funciona essa pegada desse jogo. Se você tá aqui no canal não inscrito, como sempre, já se inscreve aqui embaixo. Pra não perder nenhum vídeo, sai aqui todos os dias, mantém o sininho ativo pra assinar o de cada um dos novos vídeos novos. E vamos deixar o dedo aqui embaixo, mano, no gostei e vamos jogar esse joguinho aqui. Colocar o fone aqui então, né mano, pra gente escutar. Então galera, aqui está o jogo. É esse daqui, ó. Que é o x-fanzé, tá ligado? E deixa eu colocar aqui. Pera aí. Primeira vez que eu vou jogar esse aqui, hein mano. É um jogo de... É tipo de um jogo, sabe? Do x-fanzé que vai falando com a gente. Olá. Eu não entendi o que ele falou. Literalmente, parece que ele tá falando inglês e saindo a palavra em português. Porque eu não entendi nada que ele falou. É possível baixar um jogo gratuito para um tablet. Tá bom. Entendi o que ele falou. Não, mas vamos falar aqui. Eu não estou falando de jogo. Eu estou perguntando se você está me escutando. Sei lá. Eu vi pra você falar em um não. Não precisa ser besteira. E eu falei pra ele falar em português. Né? Falei antes, né? Você fala em português? Eu só falo português em inglês. Isso é português quando você não está olhando. Beleza, macaco. Mais uma vez. Você fala português? Falei antes que eu estou falando em francês. Nossa. Foi uma tirada entre aspas, né? Porque, assim, ele falou uma coisa antes. Agora falou que sim. Você está me bugando, macaco. Literalmente. Beleza. Já que você fala em português. Qual o seu nome? Eu não acredito que passei o dia falando contigo em inglês. Eu não acredito que eu te perguntei se falo em português. Peraí. Eu vou até falar isso pra ele. Eu não acredito que eu estava te perguntando se você falava em português. E você estava falando até agora que eu estava falando em inglês. Está me bugando tudo, macaco. E a minha primeira vez aqui, você está me confundindo com outra pessoa? Não, não estou te confundindo, não. Também é a minha primeira vez aqui conversando com você. E está me confundindo totalmente. Exatamente. Pois é, não sabia que você tinha o Google Tradutor em voo. Não sabia que eu... Está me zoando esse macaco. Está me zoando, falando que eu sou o Google Tradutor? Eu referi-me a português de Portugal e não ao português do Brasil, capiscas? Está zoando, cara. Está zoando. É o português do Brasil mesmo. Vou até tomar uma coca depois dessa. Sim, é o que eu falo. Mas o português de Portugal tem um sotaque. Tem, mas eu não falo ele. Triste só uma pergunta, mas por que você está me respondendo em português? Por que eu só sei falar em português, né? Ai, galera, isso é com acento grave. Muito bom pra ver. C, o que? V, C, pensa do Rio de Janeiro. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi nada que ele falou. Eu também. Estou tentando ler só pela... Pela... Pela legenda ali embaixo. Linda, eu não sou mulher pra início de conversa. E eu não sou mulher pra ser carinhosa. Seria carinhoso, se fosse. Que demais! Eu não sou mulher. Nada do que você diz faz sentido. Não sei se foi sua programação ou conversas demais. Não, é você que está entendendo errado mesmo. Porque eu estou falando normal. Na realidade, não estou escutando nada mesmo. Apenas lendo o que você escreve. Não estou escrevendo nada, cara. Eu não estou escrevendo nada. Estou falando. Se depenha em falar o meu idioma e não haverão mais palavrões. Olha só. Eu falo só português. E até agora eu não falei nenhum palavrão. Gente, vamos falar português e tu cheiras um bocado mal. E que tal um banho? Tá me sentindo aqui, será? Pô, por acaso, você está do meu lado pra sentir meu cheiro? Pra saber se eu estou fedendo? Se eu preciso tomar um banho? Cortou. Não deixou falar. Eu nasci no Brasil. E claro que eu sei falar português bem. Pera aí. Volta no assunto. Está falando uma coisa e depois vai pra outra. Eu moro em Porto Alegre, Brasil. Nenhum português saberia que Porto Alegre existe. Eu não estou falando disso agora. Eu estava falando ali em cima de você estar falando do meu cheiro sem você estar perto de mim. Eu não estou falando de nada, de localidade. Não, tu é que estás e estás a falar português do Brasil. Ah, não, 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 desisto. Desisto. A única coisa que fala pra mim é sobre português, o Brasil, onde é estado, não sei o que. Não está interagindo comigo. Eu falo uma coisa e depois corto o assunto e pronto. Eu não estou te entendendo. Eu vou até falar. Eu não estou te entendendo nada. Sério. Eu não estou te entendendo nada. Você estava falando agora de uma coisa, agora está falando de novo sobre a língua. Me bugou. Não sou português. Sou brasileiro. Você não sabe qual idioma se fala no Brasil. Ai, meu Deus. Aqui no Brasil falamos tudo errado em português. Nem todos, né? Eu estou vendo. Não precisa falar o que é obvio pra mim. Ah, agora sim, entendeu. Finalmente alguma coisa, né? Finalmente agora você me entendeu, né? Finalmente alguma coisa. Oco, estás à vontade, mas eu tenho que perceber o que escrever, Oco. Bom, eu não estou escrevendo. Estou falando. Então, entenda o que eu estou dizendo e não o que eu estou digitando. Eu me referi a mim a português de Portugal e não ao português do Brasil, capistas? Ah, desisto, mas desisto. Desisto, sério. Não dá. Mano, não dá pra interagir com ele, mano. Ele só fica falando disso. Caraca. Chega. Não, não dou conta. Vou até falar pra ele. Vou falar pra ele aqui. Sério, não te aguento mais. Você só fala disso. Acabou o assunto. Tchau. Foi bom te conhecer. Valeu. Não tem importância. Eu consigo te entender. Pode continuar falando. Agora quer... Não, agora quer falar comigo, né? Não, agora você quer falar comigo, né? Quando você acha que eu já cheguei ao limite. Não, cansei. Não quero conversar mais. Agora eu que não quero falar mais. Acabou. Tchau. Valeu. Se é tão poderoso, por que usar um conceito ridículo como este para se comunicar comigo? Se fodeu. Vai tomar no seu rabo. Uai, por que eu tava aqui sem fazer nada? Deu vontade de falar com você e... E a nossa conversa não usufruiu. E não deixou nem eu falar. Ai, eu preciso de uma máquina para sobreviver. Então, logo, tem uma máquina como parte do corpo e sou ao mesmo tempo máquina e humano. Beleza, macaco. Já tá bom. Valeu. Vai dormir. Boa noite. Falou. Tá bom, galera. Chega. Já falei demais com esse X-Panzé, com esse macaco. Eu falo de todo jeito. E, galera, era isso que eu queria testar aqui com vocês. Conversar com esse X-Panzé virtual aqui. Quem quiser jogar esse jogo também, dessa conversa com esse X-Panzé, vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser jogar também, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um pouco diferenciado aqui. Gostou, então? Ainda não clicou aqui embaixo no gostei? Já clica aí pra ajudar. Compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação. Me segue nas redes sociais, estão todas aqui embaixo na descrição também. E é isso, galera. Valeu, falou e fui. Fui.